Oi, gente! Já ouviram falar em Botox Capilar? Acredito que sim, né? Que é o que a gente faz no salão, que é uma hidratação super concentrada, aonde eu vou estar fazendo, gente, com esse creme aí, ó, maravilhoso, e a Masterol. Eu tenho certeza que todo mundo já deve ter ouvido falar, tem vários vídeos no YouTube falando dele, então eu resolvi fazer pra testar um Botox com o Iamasterol. Então eu lavei meu cabelo, fui condicionador, enxaguei bastante, e depois eu apliquei o Iamasterol. Não se preocupe, gente, você pode fazer isso, porque o Iamasterol, ele você pode usar como condicionador, como hidratação, como creme pra pentear, pode usar antes de ir pra piscina, pra praia, então ele é perfeito. E aí, depois que eu apliquei o creme, eu sequei com o secador, e aí vocês vão observar o resultado, aí como ficou, depois que eu sequei com o secador. Olha a Julinha bagunceira aí, gente, não deixam de se inscrever no canal dela, viu? Bom, então aí, meu cabelo ficou assim, desse jeito, e depois eu pranchei o cabelo, mecha por mecha, eu prendi e separei, só que antes, gente, eu passei esse Humidifica aí, que ele é um cero termoativo, pra você passar antes de pranchar o cabelo, e eu sou apaixonada, gente, por esse cero. Ele é da Humidifica, e é assim, super baratinho. Então, em Salvador, eu tava comprando ele por 23 reais, mas aqui no meu interior, eu encontrei ele de 10 reais e 50 centavos, vocês acreditam? Então, eu aplico ele todo no cabelo, antes de pranchar, e o cabelo fica maravilhoso, gente, cheiroso, fica macio demais o cabelo. Então, eu, depois de aplicar, separei, mecha por mecha, e fui pranchando o cabelo. Se vocês quiserem mais informação desse ser Humidifica, vocês podem deixar nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? Bom, então aí, agora eu fiquei pranchando o cabelo, mecha por mecha, algumas mechas eu pranchava duas vezes, outras três vezes já era o suficiente, e fui fazendo isso no cabelo todo. Eu já tinha visto, gente, vários vídeos de youtuber falando do Yamasterol, mas eu não achei que ele fosse, assim, tão maravilhoso, até por ser um creme barato, então, a gente acha que ele não vai ter esse resultado, né, tão perfeito assim, mas ele realmente funciona, e olha só o resultado aí do meu cabelo agora. Nunca vi meu cabelo ficar tão hidratado desse jeito, já há muito tempo, até porque eu dou luzes com pouco tempo, de três em três meses, eu tô dando luzes. Gente, olha só como ficou meu cabelo pra finalizar, eu usei aqui, ó, o cacheador de cabelo Miracool, e aí ficou, assim, super hiper hidratado, eu amei porque hidratou bastante meu cabelo, e agora a gente tá saindo, a gente vai sair. A gente assistiu o filme da pele a pele. É, eu gravei esse vídeo bem rapidinho pra vocês, mas eu não queria deixar de mostrar o resultado, eu amei, o cabelo ficou super solto, macio, macio demais, o cabelo ficou muito macio, o cabelo ficou super, super macio e hidratado, eu amei, eu não podia deixar de gravar pra vocês, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal e dar joinha, viu? Um beijo no coração de todo mundo, fica com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau!